A platina é o metal mais valioso do mundo. Foi detectada uma jazida de platina no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro. Para explorar o metal, será necessário destruir o morro. E a bela paisagem? Qual é a importância desse lugar? Ele faz parte da nossa identidade? Nossos filhos e netos poderão conhecer? É cartão postal do Brasil? Quanto valem o Corcovado e a Baía de Guanabara? Tem valor incalculável, imaterial, intangível. A sociedade está organizada em torno do que é tangível, como água, alimento, petróleo e platina. Mas questões culturais e espirituais, inspiração, a relação com o ambiente, também são importantes e são intangíveis. O intangível, aquilo que não conseguimos tocar ou medir, também gera valor para as pessoas, empresas e para a economia. Mas como reconhecer o valor daquilo que não tem preço? Qualquer lugar, como o Corcovado, pode trazer tais benefícios. Os benefícios oferecidos pela natureza às pessoas, como alimentos, água, a regulação do clima e os combustíveis, são chamados serviços ecossistêmicos. Os serviços ecossistêmicos culturais são os benefícios intangíveis gerados pela natureza, como diversidade, valores espirituais, conhecimento, herança cultural e lazer. Usamos e dependemos desses benefícios como indivíduos e também como empresa. A inovação não está só no produto, está nas relações da empresa com o entorno, reduzindo riscos e criando valor. A ideia da valoração dos serviços ecossistêmicos culturais não é achar um número em dinheiro. O objetivo é identificá-los e torná-los mais palpáveis para governos, empresas, sistema financeiro e populações locais. Existem vários caminhos para uma empresa perceber a sua ligação com os serviços culturais. Através de um mapeamento e processos participativos, é possível entender como as populações locais usam a natureza e seus diversos benefícios, tangíveis e intangíveis. E isso tudo ajuda a descobrir melhores soluções e oportunidades, tanto para a empresa como para as pessoas da região. Sobre a platina no Corcovado, foi só um exemplo. Mas casos assim estão no nosso dia a dia e muitas vezes não percebemos. Interagindo dessa forma, a empresa cria um ambiente de apoio e amadurecimento, gerando valor para si e para todos.